Pra gente aqui não demora mais dela, né? E eu acho que eu tenho que matar o frango, despenar o frango. Mas não é dela, é de plástico. E eu acho que eu tenho que matar o frango, despenar o frango, despenar o frango. E mãe, você mora aqui em São Paulo? E ela não quer ver vergonha atualmente? 3, 6, 1, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 2, 1, on Átua, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 15, 16, 16, 17, 20, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 19, 21, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Então, Saudais. O que é isso? 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 O que é isso?